O pessoal tá mandando mensagem contando que tá esperando pra ver de novo o vídeo que apavorou, mandou pra gente. Por essa, nós não esperávamos. Por essa você não esperava. Você pensou que eu estivesse mentindo. É verdade, Demorou. Provei, né? Provei. Não, quero até pedir desculpa pra você, porque eu não acreditava. Demorou, traz um papel aí pra mim. Você tem um papel? Eu tenho. Eu tenho papel e caneta, aqui não falta. Não, eu queria um autógrafo. Um autógrafo? Agora você tá tão... Dá um autógrafo aqui, ó. Isso aí. Uma folha em branco, por favor. Para... Escreve assim, ó. Para... Para... Qual que é seu nome mesmo? É... Para o Carlos Hernandes. Carlos Hernandes. Escreve alguma coisa bonitinha, assim. Com carinho. Com carinho. Poxa, aqui ficou bonitinho. E aí faz uma... Aqui é uma assinatura sua. Com amor. Com chave, com amor. Ah, que coisa linda. E aí? O que que é isso depois aí? Agora o meu nome. Demorou. Olha, artístico. Que lindo. Olha só. Pra que eu mostro? Mostra aqui. Mostra do Marquinhos. Olha lá o que que ela escreveu, gente. Dá pra ver direitinho? Para o Carlos Hernandes com amor e carinho, né? Demorou. Viu? Chique, né? Chique. Só falando profissional. Chique. Nossa. E que letra bonita o Califa falou lá. Maravilhosa. Você imagina se ele falou assim é bonita, né? Ah, o Califa é meu fã. Ai, gente. Mas vou ver de novo, vou ver de novo esse momento onde a pavorou diz, ela realmente é a minha prima. Tá vendo? Vamos ver. Oba, Hernandes. Oba, pessoal do programa Bem Na Hora. Eu quero mandar um beijão pra minha prima. Minha prima que representa. Aí a Demorou. É, ela pavora tudo. Toma cuidado, Hernandes. Ela vai tomar o seu lugar. Prima, pavorou. Aí eu dou valor. Demorou. Pavorou. Tô com medo dela tomar meu lugar. Eu tô com medo dela tomar meu lugar. Pavorou, não sei. Ô, pavorou, ó. Demorou, demorou. Prima, o programa já é meu. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Essa menina aí, gente. Sensacional. A pavorou é sensacional. Ela é fantástica, né? É uma pessoa que a gente tem um carinho todo especial. É de beijar, Gorda. Tá bom, é de beijar, Gorda. É de beijar, Gorda mesmo. Ah, você sabe quem está vendo? Mostra a gente aqui pelo Face. Olha só. Quero te contar uma coisa aqui. Demorou. A Luísa Ferreira. De Portugal? Portugal. Meu Deus, que chique. Ah, pois, pois. Luísa, que gostoso saber que você está vendo a gente aí em Portugal. Gosto muito de Portugal. Gosto muito do bacalhau de Portugal. Você gosta também? Eu gosto. É muito bom. E a Stephanie de Aracaju. Opa! Olha, de sergipe. Você sabe o que ela falou aqui? Que ela trabalhava no pet shop. E agora ela vende geladinha. Olha que gostoso. Que está ganhando muito mais dinheiro. Muito mais. Muito mais dinheiro. Uma coisa linda, né? Vamos continuar. Vamos continuar? Agora os nossos abraços têm um montão de gente esperando. Vai. Ah, e a gente começa com uma boa dose de fofura, viu, Hernando? Tá. Deixa eu ver você sozinha aqui no vídeo. Eu vou sair daqui. Ah, não. Eu preciso te contar uma coisa. Ah, é? Depois eu fico, então. Ah, não. Então, tá bom. A gente começa com uma boa dose de fofura. Vai. E essa aí que está aparecendo, gente. É a Maria Clara de Santa Fé do Sul. Ela vai fazer cinco aninhos amanhã. Ah, para mim. Agora faz a pergunta. É a minha prima. Não. Ah, eu vou deixar o programa. Meus amigos, eu agradeço muito a audiência de todos. Muito obrigado, mas eu não aguento mais. Tá, vamos continuar. É um nepotismo danado. Dá licença. Sabe quem que é a Maria Clara? Sabe o que que é a Maria Clara? Vocês sabem? É a prima dela. O quê? Mais uma prima eu não aguento. Pode ficar sozinha. Tá bom, gente. Agora tem o Juan. Ele é de Mirandópolis. Olha que gracinha. E mais uma Benorete aqui, que é a Sofia, que é de Lucélia, na região de Presidente Prudente. Um beijo, Sofia. Olha que coisa mais fofa, né? Mais um fã mirim do Bem Na Hora. É o Marlon, de Arassatuba. Olha o Marlon aí, ó, assistindo a gente. A gente adora. O Bem Na Hora, graças a Deus, é sucesso entre a criançada, né? E agora, gente, para mim inveja ter um casal. Adriana e o Carlos. Que inveja, porque eu ainda estou aqui encalhada, né? Mas eu espero em breve mostrar a minha foto com o meu boy. Aqui. Eu vou voltar. Volto. O programa é seu ainda. Ainda, né? Eu vou voltar, viu? Ai, meu Deus do céu. Essa não é brincadeira, não, viu? Ai, meu Deus do céu. Bom, o que mais? Agora é comigo, né? É para você. Se você estava se derretendo antes, dá uma olhada agora. Esse é o Marcelo Francisco de Perigui. Olha o Marcelinho. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais fofa da vontade. Você é tão bonitinho. Tá bonitinho demais, né? Coloca para a gente a foto da Jennifer e da Stephanie. Elas são de Glicério, pertinho da gente. Ah, Glicério é a terra do presidente, né? Terra do presidente, Glicério. Elas disseram que gostam muito da Demorô. Demorô está com tudo. E para encerrar, tem a dona Francisca. Ela fez aniversário do sábado. Dona Francisca, muita saúde. Parabéns, dona Francisca. Você sabe onde ela mora, não? Não. Vamos ver. Não. Ela mora no bairro Amizade, em Aracetum. Ah, quem Aracetum? Ah, ela não perde o Bem na Hora. Não perde o Bem na Hora. Está sempre vendo a gente. Beijo especial para a senhora. Obrigado mesmo por todo o carinho com o nosso programa. Tá?